Eu vim onde solicitava a ampliação de recursos destinados ao setor através da renda, que agora recorda que é formal, que esta demanda está sendo atendida. Nós estamos atendendo 50% de serviços, reduzindo, portanto, em 50% a valor da taxa e, juntando esses 50% a programas concretos que serem desenvolvidos no Instituto do Comunerdo para que nós continuemos nesta batalha de aprimoramento e de qualificação da nossa função. Vou solicitar aqui ao nosso Presidente da Secretaria Legislativa, que dê a maior propriedade do Conselho para aprovação do projeto e a minha redação a gente está sempre governada pelo nosso Secretário-Geral e pelo nosso Secretário da Cultura, para que nós possamos já manter muito bem com o apoio de comunidades recursos para o trabalho de garantir a nossa cidade.